Dentro ou não dentro? Entendeu? Véi, ó, o que que é isso aqui? Nobre lanche? Mas eu não sei o que que é essa pasta. Será que isso aqui for uma banana? Aí é loucura. Aí é não dentro. Mas assim, uma pipoquinha. Não achei nada demais. Achei... Parece comida fit, é verdade. Eu acho que era dentro, talvez. Mas se for banana, aí não é dentro. Meleca doce. Véi, parece palatável, assim. Parece uma creme cracker com o negócio. Jantinha leve e não muito bela. Não, não era dentro. Essa gema molha aí não dá pra mim, não, pô. Já é uma mole assim, não é pra mim, não. Isso branco aí é repolho e cebola, né? Ai, meu Deus do céu. Parece que tá gelado esse prato. Nossa senhora. Não, não, não. Parece que tá gelado. Eu quase vomitei, véi. O cheiro do ovo cru, véi. Nossa, não. E tá só o óleo. Nossa senhora. O esqui. Nossa, parece que tá muito oleoso mesmo. Nossa, tá só o... Imagina esse prato gelado, mano. Nossa senhora. Eu vou vomitar. Provaria o meu humilde gelado. Que porra é essa, véi? Ai. O que é isso, pô? O que é isso, pô? Não dá nem pra saber o que que é. O que é isso? Entope a aveia. Pele de frango frita com bacon fatiado. Ah, de boa. De boa, de boa, de boa, de boa. De boa, de boa, de boa. De boa, de boa. Dentro. Com uma molinha de pimenta. Já era. Rap 10. Ah, Rap 10 criminoso. Ah, só tá feio. Só tá feio. Só tá feio. Brincadeiras à parte. Aprecie o esforço. Ah, não. Isso que eu já vi. Isso foi a pior coisa que já comi. Eu não sei nem o que que é isso, graças a Deus, mano. Não. Ah, coisa de fria, né? Deve ser tipo um... Ah, mini kibe. Deve ser ruinzinho mesmo, véi. Oh, véi. Comida de airfryer não é muito boa, não. Desculpa. Eu sei que tem uns amantes da airfryer aí. Mas assim, comida de airfryer, véi. Desculpa. Não é boa. Falei. Estou muito leve. O que é isso aqui? Cometi um crime. O que é isso? O que que é? Eu nem entendi, véi. Eu não sei o que que é isso aqui, não. O que é isso, pô? Eu não consigo enxergar. O crime dele foi contra fotografia, mano. Tentativo de panqueca... Ih, caralho. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Chama. Agora sim. Tentativo de panqueca dorayaki. Ficou murcha, né? Pô, acho que tá mega oleoso, pô. Me desculpa. Tá mole. Deve morrer. Deve estar com um gordo de óleo, sabe? Tadinha. Ficou toda murcha. Ficou parece numa buruaca errada, mano. Tá xoxa. Ficou só na tentativa mesmo, né? Tá funk. Ela não tá croc, ela tá funk. O cara botou o cup noodles no copo? Não, nada a ver. Isso aqui é crime mesmo. Isso aqui é contra a lei. Não, nada a ver, nada a ver. Macetaria existe humilde rango? Que isso, pô? Tá cru? Que porra é essa, véi? Os comentários disso. Isso tá cru, pô. Não, pô. Que porra é essa? Tá um bifizão cru. Que isso, pô? Ninguém tá falando sobre esse bife cru aqui, pô. Os caras tão falando do primeiro comentário aqui, ó. Tá com... Tá com, ó. Saiu do trabalho tarde? Com fome, mas... É... Cansado de... Pra cozinhar? Tenta comer 30 a 40 azeitona. E aí um cara falou... Já passei dias sobrevivendo com a azeitona. Porra, pelo amor de Deus, pô. Pensei que era bisteca de porco crua. Ah, então. Ah, é... Presunto? Ramon? Ah, eu já ouvi falar aqui, galera, que Ramon é bom, hein? Mas eu nunca... Ah, porra. Ovo mexido com pão um tanto quanto suspeito. Mano, foi mexido tudo, né, mano? O pão e o ovo tá mexido aí. É o pão mexido com o ovo mexido também. Que coisa feia, mano. Ô, não. Pelo amor de Deus, véi. O cara socou, né? É o pão socado, atropelado. Caralho, mano. Pelo amor de Deus, véi. Não, 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 não. Nossa, nossa, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Véi, esse, 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 isso. Esse morango aqui deve tá o... Véi, foi feito com guache isso aqui, véi. Não, não é possível, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eita, porra. Nossa. Nossa, não, peraí. Tapioca radioativa. Nossa. Peraí, o que que... O que que aconteceu aí, véi? O que que aconteceu aí, véi? Pelo amor de Deus, mano. Não, não sei como que deu errado aí. Isso é leite condensado? Mano, não sei, nem quero saber. Miojão feito no Stanley. Com chaleira elétrica, porque o fogão deu meme. Quem quiser a receita, só falar. Cara, fez o miojo no Copa Stanley, mano. Véi, por que, véi? Esse aqui nem tem a foto. O cara só botou pão de alho com mussarela, maçaricado e doritinhos. E não botou a foto. Diz aqui, bolo de pote. Ah, esse aqui é dentro, pô. Dentro? Não tem jeito. Que isso? Casca de banana com gordo de carne. Amassaria? Não, não. Parece tendões. Mano. Tendões. Tendões. Não, mano. Meu, mostra o macarrão que você me mostrou. Qual o macarrão? Igual o... Não, não vou, não. Nada a ver, pô. Tava mó cozinhando, pô. Para. Tava mó cozinhando. Aí os caras vim zoar meu macarrão, que parece tendão, pô. Cadê? Aqui, ó. Calma aí. Tá nos meus favoritos. Véi, não tem nada a ver com tendão, pô. Nada a ver com tendão, pô. Só por... Cadê? Olha a câmera. Não tem nada a ver com tendão. É um macarrão, pô. É um macarrão normal, pô. Tem absolutamente nada a ver com tendão. Nada a ver, velho. Nada a ver. É literalmente eu segurando o macarrão, só que tá em preto e branco, pô. Não parece tendão, pô. Não tem absolutamente nada a ver com tendão. Nada. Aí, ó. Peraí, eu vou pegar aqui o... Coisinha. Tá dublado lá fora. Parece aquelas palhas. Tava gostoso, tá, gente? Vocês tão aí falando que parece tendão. Não tava essa... Tá porcaria, né? Nossa. Quase pirrei aqui. Obrigado pelo sabizinho. É, mais de sul. Obrigado. Vamos ver o resto aqui que tem. O almoço responsa. Que isso? Eu não gosto de misturar muita coisa não, mano. Sabia? Eu não tenho essa pira de um prato de comida cheio de muita coisa diferente. Um macarrãozinho com molho de tomate, ó. Dentro. E eu fico satisfeito. Dentro. Dentro. Mas esse aí, talvez... Eita, miséra. Eita, miséra. Eita, miséra. Eita, miséra. Eita, te matou. Eita, miséra. Eita, miséra. Eita, miséra. Mano Pô Tem um biscoito ali de chocolate Aí tem uma feijoada Embaixo Tem uvo, maionese e ketchup Às vezes eu vejo isso aí E eu falo assim, mano, eu não duvido que a pessoa coma isso Porque eu já vi o Ícaro fazendo Umas coisas na minha frente Que eu, sabe? Que eu duvidei da existência de um Deus Nesse mundo Sabe? O Ícaro é igual de pizza gelada Pra mim eu não consigo Tem muita gente que gosta Mas eu acho bizarro, cara Eu vejo que a gente já pediu pizza aqui Sei lá, e dormiu aqui em casa Dia seguinte ele pegava pizza da geladeira Gente, isso aí é loucura, pô Me desculpa Pizza gelada? Nada a ver, pô Da geladeira? Não, coisa de maluco E aí Imagina 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 Desafio aqui Eu acho que essa talvez seja uma das coisas mais nojentas que eu vou falar aqui Miojo gelado Faz o miojo Bota na geladeira Tira da geladeira Comer o miojo Gelado Imagina Nossa Imagina Ele ficou marinando ali, ó A noite toda ali, ó E aí tu sente só o sabor da gordura Nossa Li tudo Literalmente tudo Mano Eu não pire em prato assim, velho Não pire em prato assim Tudo De verdade Não pire em prato assim Deus, eu te pedi uma refeição, não um banquete Ah, isso aqui parece ser uma feijoadinha cá dentro, pô Dentro Dentro, dentro Pão com chocolate Véi Isso aqui é coisa que a Ski faria Fácil Fácil Ela já me falou uns crimes gastronômicos que ela fez, velho Que Puta que pariu, brother Não, não, não Pelo amor de Deus, velho E tá feio, gente Pelo amor de Deus Tá feio, não Não, nada a ver, pô Não Uma coisa é você passar Nutella no pão Outra coisa é você fazer essa cagada aí, pô Não, para com sua porra Dentro Oxe, dentro Dentro, dentro Dentro demais, mano Oxe Dentro, trota Olha lá Dentro também Dentro Tá doido Oi, um macarrãozinho com salsicha, hein Hum Dentro e repetia Hum Que isso, pô Dizendo meu pai que estava adicionando crocância O pra... Que isso Não, pô Que que é isso aqui que ele tá fazendo Que isso aqui que ele fez Meteu um... Pô, sabe? Soube Botou um... Botou um fandangos pra dentro do prato, pô Soube muito Soube Aqui, ó O esqui Aqui pra você, ó Isso aqui é esqui alimentos, ó Pão com chocolate Servidos Mas aí Vocês tão falando isso Mas aí no dia Que eu falei assim Não, gente, ó Enrola o queijo no... Enrola Pega uma fatia de queijo De mussarela Enrola no... No garoto E bota pra dentro Todo mundo me julgou De uma maneira absurda Falei Gente Pega um queijinho Vai no batom garoto E... E bota pra dentro Todo mundo me julgou Me julgou pra caralho Então tu gosta de pizza de chocolate Não Aí não 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 Botar o garoto pra dentro, não Calma aí Aqui, ó Dentro Dentro O macarrãozinho com salsicha O macarrãozinho com salsicha O miojo com salsicha Salsicha Você pegar o miojinho Meteu a salsicha dentro Não, eu não sou hipócrita Nunca fui hipócrita na minha vida Tô colocando palavras na minha boca O salsichazinho com miojo Vixe Dentro Dentro Dentro, mas a que custo Menino Tu come isso aí Tu come um miojinho com a salsicha E um ovinho frito dentro Tu dorme Manso Manso Dorme aqui, ó Manso Quieto Quietinho No teu canto, véi Se você nunca comeu Você não sabe O que é bom Breakfast com mate Eu não É dentro Mas eu não sou muito chegado Num uvo assim E um tomatão assim demais Mas Saudável Dentro 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 Parece um café da manhã De hotel Parece um café da manhã de hotel Na real Sabe por que você vai lá no Pega e Ô, que saudade De um café da manhã no hotel, hein De verdade Faz tempo que eu não vou num hotel, véi Precisando num hotelzinho Só pra acordar Num café da manhãzinho Num hotel Vou pegar umas três salsichas Um pão de queijo Porra Dentro 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 E ó Aqui, ó Mas assim O óleo que o cabra fritou Essa batata Tava, ó Tava sujo, véi Tava O óleo tava sujo, viu Tava sujo E assim Eu acho que ele fritou Essa linguiça No óleo E não tá muito Não tá muito Assado Não tá muito frito Parece meio cru a linguiça Tá meio Dito isso Dentro Dito isso Era dentro Ok E essa cervejinha É uma cervejinha Um franguinho assado Assim Não tem erro Essa farofona Aí Eu achei Eu acho Faltou Faltou um molhinho Tá Oi, Felps Ó Tem uma saladinha Mas acho que faltou um molhinho Pra dar um molhado Só pra dar um molhado mesmo Um vinagrete Resolvia Pronto Um vinagrete E resolvia Mas essa farofa Tá com uma carinha Uma carinha interessante Um vinagrete E ó Acabou Acabou É isso Acabou O próximo Meu Jesus Cristo Não Pera P... Não Não, não Não P... Não P... P... Não 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 Onde Está a pizza Mano O que que O que que Ô, peraí Calma 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 Mano O que que Isso é pra ser frango Mano Acho que tem um frango desfiado E tem uma azeitona Perdida Aqui Então essa azeitona gigante No real O prato que é pequeno Mano Ô Parece um pão sírio Isso aqui Não parece Mano Que isso Mano Ô Tá embaixo do treco Nojento Que não dá Bló Oi Não Nossa Não 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 Eita Ficou muito Ficou nada Ficou pequeno Que isso Ficou muito Ficou muito pequeno Pronto A pizza Não saiu Na foto Então Mano Tirar a foto De outra coisa Não é Caralho Ô O computador Tava tentando se distanciar Da imagem aqui Credo Miojinho de galinha Com requeijão Queijo E bacon Galera Deus me perdoe Mas assim Dentro né Era dentro Tá Não tá bonito Mas assim Era dentro Você tem que admitir Que assim É um prato barato De se fazer Ok É um prato barato Você pega um problema Se você ficar comendo isso Pega Mas assim Numa noite de fome Sem dinheiro Cara Faz isso De ser um banquete Se for pra esculhambar a saúde Que seja de uma vez também Exato Que só coma uma vez aí Dentro Vai fazer mal Vai Mas Dentro Dentro O cara Ó O cara Comeu isso aqui Comeu isso aqui Assistindo um Um corte de live No youtube Deu um son Um copão de coca cola Ainda com gelo Deu um sono Depois Turmiu Manso Acordou no outro dia Novo Acabou-se Pô Acabou Que isso Pô Que isso Fizeram a brincadeira No Divino Fogão Aí né Que isso Não Aí não dá pra Desculpa Não dá pra comer Não dá pra comer É todas as Todas as frituras Do Divino Fogão Ah E forçou Acho que eles pegaram isso pra dividir Mas não tem como Né Sopinha de pão Não 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 Sop Não Não Sopinha de pão Não mano Não 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 Tem uns bis É doce É açúcar Isso é doce Mano Isso é doce Tá É Pão Bolacha Com umas gororoba Ainda Não 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 Achei gore Existe um restaurante chamado Salen SP Salen Que você come à vontade Isso sim é gorororo Ah não O cara só tacou várias coisas Isso aqui é dentro Fácil A pizza de PF Aí ó Dentro Cara É um crime Contra a pizza Né Mas assim Dentro Tá tudo bonitinho Dito isso Dentro Cara é só não comer a massa Tá ligado É só não comer Pra mim não faz sentido comer a massa O resto Tá bom Isso Crepioca Crepioca com recheio de requeijão e pasta de amendoim Crepioca de banana com recheio de requeijão e pasta de amendoim Viajou 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 Não nada a ver Gente o próximo eu acho que vai ser forte Tá Ovo Com sardinha Farofa de mandioca e um pouco de molho de tomate e alho Promissor Véi não O cheiro disso aí O cheiro disso aí não O cheiro disso Sardinha eu acho um tópico sensível também Não Ó sardinha e ovo Cara Puta porra mano Ou Não Janta de ontem Miojo com bife de hambúrguer Bife de hambúrguer Ô cara não Pera aí Pera aí Calma aí Como é que essa história do bife de hambúrguer aí Ô véi Véi não Pera aí Não Pera aí Pera não Calma Calma aí gente Véi 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 Esse aí não liga pra vida Não Gente Ó Vamos para um Vamos para alguns pontos nessa imagem Tá Essa pessoa não liga pra vida Já desistiu Da vida Ok Vamos lá Primeiro que é um miojo Tá Passou do ponto Dá pra ver aqui Com hambúrguer A cara de olho Com bife de hambúrguer O copão de coca Na ponta da cama O cara já tá comendo na panela Já De colher Entendeu Tá vendo Tipo já foi tudo O cara É Não tem Mas nenhum Perdeu todo o senso de civilidade Entendeu Então assim ó Comendo direto na panela Com a Colher É O copo aqui na ponta da cama A coxa da cama Saiu da ponta do Do colchão Entendeu Essa tomada aqui Essa extensão aqui Já não dá pra ligar mais nada Só pegar fogo No ponto de pegar fogo aqui ó Essa extensão aqui já Perdeu totalmente a nossa civilidade já Foi embora Entendeu Com a colher ainda Então assim Porra É Acabou Já foi tudo Então assim A saúde é o É o mínimo Entendeu Que tá Tá em jogo aqui Vamos pro próximo Oh dentro Que isso Que isso Porque choras madeiro Ó Que isso Inside Inside Tá maluco Olha Tá porra mano Bonito hein E tá com carinha De que o cara Fez o pão Viu Tá com carinha De que parece um pão Caseirinho Esse era Inside Nossa Delicioso Tá maluco Tem que fazer um hamburguerzinho de novo Faz tempo que eu não faço Pô Cara Calma aí Calma 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 Torcedores 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 Calma Torcedor Opa Não era esse Era Opa Não era esse Calma Não era esse Opa Opa Não Pera Opa Não era esse Não Não era esse Calma Não, não era isso, calma Torcedores, calma Torcedores, calma Calma aí Velho, eu não sei porquê Não sei porquê, tá bom? Não sei porquê Mas assim Me deixou Minha boca ficou Hum, entendeu? Deu Deu vontade Tá? Com todo respeito, deu vontade Assim Quem diria, hein? Mas sabe porquê? Porque eu acho que essa massa tá muito bonita E a pizza Imaginar, esse chocolate parece que tava um chocolate cremoso Parece um chocolate gostoso E imaginar o chocolate Com a massa da pizza E a massa do bolo Hum, entendeu? Pareceu bom Pareceu bom imaginar esse Isso aí Agul Entendeu? Então, eu acho que Pareceu bom Pareceu bom Hum Ok É, peraí Só um minutinho Que a Naira Pediu pra eu mandar uma foto pra ela Uma foto Que tá aqui Que a gente Calma aí Rapidão, chat É meio Urra, gente Veredito Dentro Não, concordo Obrigado, Matheus Andrade Pelo 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 saber Valeu 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 Oh, meu Deus do céu Véi Véi O WhatsApp é o pior serviço de mensagem que tem, né Pô Pelo amor de Deus, véi Como é que pode um aplicativo ser tão ruim? Pronto Ai, ai Vamos lá Nissim de galinha caipira mais dois ovos mais ketchup Esse aqui é ícaro alimentos, pô O ícaro com certeza já fez isso aqui O ícaro já fez Véi O ícaro, ele com certeza já fez isso aqui, pô Isso aí, ícaro alimentos Com certeza Véi Eu consigo Consigo ver Ele defendendo esse prato aqui, pô Ele defendendo isso aqui Falando Não, pô É mó bom, aura É coisa de maluco Ele que deve ter mandado essa foto, pô Olha aí Tanto que o nome do cara I am a big head Aí, ó É ele, pô É o cabeça Tá aí É a prova Big head, pô Tá aí Não tem jeito O cabeção, pô Tá aí Eu falei Eu nem tinha visto o nick do cara, pô Véi, se não tivesse mais nada pra comer Entendeu Bandejão do RU hoje Tá Pô Dentro Dentro Dentro, dentro 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 Véi, tem que ter uma Tem que ter a vinheta Tem que ter a vinheta do Dentro Um bandejão de respeito, viu Bandejão agressivo Falta, ó Tem o negocinho Tem a maçãzinha Tem o sucão Esse sucão tá concentrado A almôndega achei meio seca Mas assim, dá pra dar uma olhadinha na feijoada Dentro Dentro, dentro, dentro Dentro Não tem o que fazer Ai, meu Meu cachorro quente de pão, banana Já sabe, né Já sabe Esse cachorro vai já morrer, viu Só comendo pão com banana Isso aqui é Icaro Alimentos também, pô Icaro Alimentos Esse aqui é Icaro Alimentos Icaro Alimentos Vai já morrer, viu Sorvete servido numa tigela de comida pra bichos Vale Nada a ver Nada a ver Ah, é Assim É Ó Assim Ó Um certo bar Mas é, né Ah, isso aqui eu acho meio frusco É Mas assim, ó Isso aqui Isso aqui, ó Isso aqui Sorvete com batata frita É bom Assim, eu já experimentei Dentro Dentro Dentro, dentro, dentro Gente, é bom Sorvete com batata frita Mano, a galera Ficou em choque Que eu peguei A pizza de chocolate A pizza de chocolate Pizza de chocolate E botei maionese Temperada em cima Pra comer, pô Os caras ficaram em choque Você vai falar Meu Deus, meu Não faz isso E é bom, pô É bom É gostoso, pô Eu fiz isso em live, pô Eu comia pizza de chocolate aqui E botei a maionese temperada Velho, que maluco Meu Deus, velho Os caras Ah, não Pelo amor de Deus Velho Vocês são hipócritas Hipócritas Ficam comendo Tudo que é desgraça Que aparece aqui Aí eu boto Maionese no chocolate Os caras Velho Olha aí, velho Pelo amor de Deus, mano Nossa Vocês são muito hipócritas Hipócritas Eu falei mesmo Hipócritas Eu falo com a boca cheia Tá bom O cara quer Ai, não Não sei o que Não sei o que Beleza Aí eu boto Maionese temperada Na pizza de chocolate O cara Fica louco Velho Fica bom Fica Ficou uma delícia Ficou uma delícia Mano Ficou uma delícia 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 Ah, velho Mano Vocês estão perdendo Estão perdendo É vocês Eu vou morrer E não vou experimentar Por causa de Preconceito Preconceito Mano A pizza veio Pizza de chocolate Veio Veio com a maionese temperada Porque ela veio com a pizza normal Peguei a maionese temperada Botei na pizza de chocolate Dentro E ficou gostoso Com gostinho de doce Com a massa Um gostinho de alho Um gostinho de maio Ficou uma delícia E você está perdendo Isso aí Tá Ficou delicioso Ficou bom Tá E do mesmo jeito Que ficou bom Ketchup com óleo Ficou uma delícia Eu provei lá Naquele negócio lá Que eu fiz Ficou bom Era gostoso Tá O óleo com ketchup É gostoso Tem algo ali Tá bom Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou falando Ah, mãe Pelo amor de Deus Os caras de boa Batata frita com sorvete E o maionese ketchup Com chocolate Com a pizza de chocolate É ruim Não Pelo amor de Deus Nada a ver Não, não, não O que é isso aí? Era pra ser uma sopa É... Não foi Não Gente Posso falar Posso falar Posso falar um negócio? Posso falar um negócio? Posso falar um negócio? Eu sou meio enjoado Não sei porquê Sou meio enjoado Com o macarrão Eu gosto de macarrão Quando o foco É o macarrão Quando o macarrão Tá lá pra Encher linguiça Eu não Eu acho meio Eu não curto Eu não Eu prefiro que não tenha o macarrão E eu comeria só o O negócio Entendeu? Mas eu gosto Quando o macarrão Ele é o O dono do prato Entendeu? Agora quando você bota O macarrão Só pra Finalmente acertou Acertou Para, pô Oxi Eu só tô dando Tem que certo O tempo inteiro aqui Pô Tá maluco Se fosse a maionese temperada Tu ia querer Óbvio Mano Pera aí Um macarrãozinho Com Não Pera aí Um macarrãozinho Com aquela maionesezinha de batata Um macarrão caseiro Com a maionesezinha de batata Tu faz ali no ovo Mistura o macarrão Uma delícia Pelo amor de não Pera aí Pô Aí tu ainda mete o O craqueladinho ali A massa fritinha Fica delícia Não Pera aí gente Não Se perdeu não Pera 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 aí Cês tão maluco Tão maluco Não Nada a ver É um maluco Pô Cês não sabem o que é bom Pô Eu não tô louco Mano Aqui ó Deixa eu ver se eu acho aqui ó Uma receita aqui ó Macarrão Caseiro Com Maionese Aqui ó Calma aí ó Será que não tem de repente? Macarrão Ó Vou botar massa né Massa caseira Com maionese Deixa eu ver aqui ó Pô Pô Eu não vou achar Eu acho velho Não Mas é bom mano Eu juro pra vocês Que é bom Pô Cês não tão botando fé Mas deixa quieto então Deixa quieto Deixa quieto Deixa eu ver se eu ver se eu for